Estamos aqui no quilômetro 68, a estrada do Pacífico, acompanhando o projeto Cidadão. Projeto Cidadão que no final da tarde desta sexta-feira está casando 128 casais da cidade e também da zona rural. A maioria da reserva extrativista Chico Mendes, pessoas aqui dos Amais, aqui dos 68, pessoas aqui da estrada do Pacífico. Vamos conversar nesse exato momento com o juiz da comarca de Brasileira, doutor Gustavo Sirena, que vai falar à nossa equipe de reportagem sobre a grande importância desse projeto Cidadão na zona rural do município de Brasileira. Doutor, esse é um momento importante, 128 casamentos aqui na zona rural. 128 casamentos, é algo muito gratificante, a gente até se emociona em ver as pessoas, como procuraram, como correram atrás, buscaram alcançar esse dia. E o ambiente de amor, o ambiente de felicidade que hoje se encontra aqui, é muito emocionante. Além de documentação que foi também feita para as pessoas. Com certeza, hoje todos saíram daqui com a sua certidão de casamento e formalmente hoje estão casados. Você está com 27 anos com sua esposa e resolveu casar? É, porque é um ato de cidadania, é uma confirmação da família. E eu sou casado no católico, mas para a lei dos homens, na verdade, o casamento é o civil. É o casamento, porque isso depende do documento da família, documento de tudo. E se a gente vive com uma pessoa, a gente precisa entregar totalmente, total confiança a essa pessoa. E seria a Francisca Dias da Silva, minha esposa. Vocês são os casais mais novos desse casamento. Como é a expectativa, como é que vocês ficaram? Minha expectativa é de nós vivermos bastante tempo para ter o exemplo do casal mais velho, entendeu? Que está com 51 anos, né? Nós temos convivência para viver 51 anos ou mais ainda, né? Cada vez mais, né? Se Deus quiser. Sua morte nos separa? Com certeza. Você está feliz? Estou, muito. Você mora aqui na zona rural mesmo? Isso. Só para casar? Somente para casar. Está feliz? Muito. Vamos conversar aqui com a prefeita de Brasileia, Fernanda Senha. Esse é um momento importante aqui. 128 casamentos e além das pessoas também ter a oportunidade de tirar sua documentação. Exatamente. Um momento muito importante para a comunidade de Brasileia. E eu aproveito aqui para parabenizar e agradecer o Tribunal de Justiça do Estado do Acre, a presidente, desembargadora Denise Bonfim. Agradecer e parabenizar o trabalho do juiz de direito, doutor Gustavo Sirena. Hoje, 128 casais, aqui um recorde aqui para o nosso município, de pessoas casando, dizendo sim ao casamento, sim à família, várias emissões de documentos, né? Mais de mil pessoas passaram aqui hoje pela comunidade, atendemos moradores da reserva extrativista Chico Mendes, moradores da BR, de vários ramais da cidade e também da cidade que vieram para cá. Paralelo a isso, a prefeitura entende a importância do projeto Cidadão, porque é uma promoção da cidadania. É o exercício da cidadania que está sendo promovido hoje para a população de Brasileia. E está levando esse atendimento para as comunidades mais distantes. A prefeitura é parceira dessa ação. A prefeitura sempre será parceira das ações que beneficiem cada vez mais a nossa comunidade. Mais de 120 profissionais passaram o dia de hoje trabalhando. Paralelo ao projeto Cidadão, a prefeitura de Brasileia, através da Secretaria de Saúde, fizemos um atendimento itinerante, com dentista, com clínico, com pediatra. A equipe da assistência social também esteve aqui com o projeto Brinca Criança, trabalhando com as crianças aqui, com trabalho de prevenção. A equipe da saúde, a saúde, a educação, a assistência social, todas se envolvemos para que a gente pudesse ofertar um dia de promoção de cidadania à população de Brasileia, do nosso Acre, que tanto precisa. Deputada Estadual, Leila Galvão, representando o poder legislativo, a Assembleia Legislativa. Exatamente, estamos muito felizes de poder aqui compartilhar dessa alegria na vida de 128 famílias que vieram aqui para oficializar essa oportunidade. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui para o senhor que já convivi há 53 anos. Quero aqui registrar, parabenizar a desembargadora doutora Denise Bonfim, em nome dela, do Gustavo Sirena, que é o juiz da comarca de Brasileia, toda a equipe, a prefeitura de Brasileia, na pessoa da prefeita Fernanda, toda a sua equipe, e os parceiros que puderam realmente se unir e proporcionar esse programa que resgata a cidadania das pessoas. E a gente, na qualidade de deputado estadual, estamos aqui representando a Assembleia, também apoiando esse projeto que é fundamental para a promoção da nossa condição melhor de vida, não só na área de saúde e de educação, mas também na parte da espiritualidade, do amor e da família. Então, parabéns a todos e parabéns à Brasileia.